Eu sei que dói, dói quando alguém vem até você E ainda diz desculpa, foi sem querer, mas já machucou Não dói? Eu sei que dói Dói quando você se esforça tanto Perde até o sono organizando e no final não agradou Eu sei que dói Dói porque tem gente que não pensa Aí nos coloca numa prensa Sem se importar no que vai dar Fala mal e diz o que não viu E quando você soube seu coração feriu Mas há um Deus no céu que sabe te consolar Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio quando você quer falar Ele sabe exatamente o tamanho da ferida que fizeram em você Ele vê quando caminhas mesmo querendo parar Quando você diz sou forte e na verdade fraco está Sou mesmo sendo Deus pra conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguenta vir É só mais uma noite Isso vai passar Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã Quem crê A alegria virá Eu não sei se você tem intimidade pra abraçar a pessoa do lado Mas avisa pra ela Você chorou até hoje Tem um lenço descendo pra enxugar essas lágrimas Tem Até hoje Só Deus Ele vê o teu sorriso quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio quando você quer falar Ele sabe exatamente o tamanho da ferida Que fizeram em você Ele vê quando caminhas Mesmo querendo parar Já aprendeu pra morrer e não sabe porque ele não quer te matar Só mesmo sendo Deus Só mesmo sendo Deus Só mesmo sendo Deus Sabe aquele dia que você disse Senhor eu quero morrer Deus ouviu do céu sim Só que do lado de Deus Tem alguém chamado Jesus de Nazaré Ele olhou pro pai e disse Quer morrer não pai Isso é desespero Ela tá querendo a vitória Ele tá querendo a vitória Não mata não Que ele não quer morrer não Aí pra completar A Bíblia diz que ainda chega o Espírito Santo Só luçando de chorar Já imaginou o Espírito Santo chegar no trono de Deus Dizendo Ela morre de medo de morrer Ela morre de medo de morrer Mata não Ela quer vitória Dá um jeito lá Faz alguma coisa Entrega a vitória Entrega a vitória pra ela Que tudo que ela quer é vitória Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Eu sei que nós Eu sei que nós Meu Deus, Deus está falando com tanta gente aqui Deus está renovando promessa de tanta gente Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria vira Eu sei que nós Obrigado.